que é uma empresa Spar Data, e hoje vamos falar sobre inteligência artificial aplicada ao campo de saúde mental. Bem-vindo. Vou falar uma coisinha para vocês. O Ricardo é muito amigo meu, esse amigo há uns 20 anos. Oi, Orestes, o chefe do departamento do Ricardo e do professor titular nosso aqui. Estava lembrando, Orestes, que eu conheço o Ricardo há mais de 20 anos. Você lembra como a gente se conheceu, Ricardo? Foi uma vida brasileira. Eu vim fazer uma apresentação na epidemiologia, ele falou, não, se tem conhecido, eu ia. Tá bom. O Ricardo tinha um grupo na Duke, na Universidade de Duke, que fazia pesquisa sobre pesquisa. Então ele ajudava a gente que faz pesquisa a fazer pesquisa no nível melhor. Não só no sentido de métodos, métodos de estatística, mas também de infraestrutura. Como melhorar a sua infraestrutura para fazer pesquisa de forma geral. E ele estudava isso, fazia pesquisa sobre isso. Sobre impactos que certas pequenas mudanças podiam fazer no rendimento, no fluxo e no resultado final de uma pesquisa. E daí a gente foi ficando amigo e tal. Uma vez o chefe do Departamento de Psiquiatria, por influência dele, lá da Duke, me convidou para dar uma aula lá. E eu fui lá dar uma aula lá. E depois o chefe me convidou, virei professor associado da Duke. E daí comecei a ir várias vezes para a Duke. Tinha lá um cara que desenvolveu um gene, que até hoje é importante no transformante a ser compulsivo, comecei a colaborar com ele. E daí, sabe aquele pessoal da Moffitt e o Caspi, que são os caras mais incríveis, aqueles estudos de Dunedin, que são professores na Duke. Começou a interagir com eles, os caras vieram para cá, a gente foi para Arromania, alunos para lá. E criou um ciclo virtuoso a partir dessa influência do Ricardo. No dia que eu fui dar aula, eu estou lembrando, no dia que eu fui dar essa aula, você fica meio ansioso de dar uma aula na sociedade importante como essa, tudo. E o meu avião chegou, eu cheguei em Miami, caiu uma tempestade, meu. Eu tinha que pegar uma conexão para a Carolina do Norte, onde é que está a Duke. Caiu uma tempestade, não tinha como, né? Daí eu comecei a falar com o Ricardo, falei, como é que a gente faz aqui? O Ricardo falou, vamos para um carro e tal, você chega aqui, né? E daí eu aluguei o carro, oito horas de viagem, cheguei a tempo. Daí o Ricardo passou a noite arrumando a minha aula e fomos juntos lá no dia seguinte. Então, grandes momentos juntos. Obrigado, Ricardo, por ter topado. E daí o Ricardo abriu uma empresa, que é uma empresa multinacional, interagei simplesmente com o mundo inteiro, ajudando pessoas. Não sei se fala um pouquinho da tua empresa, mas em última análise, é continuar esse processo de transformar e facilitar a vida do pesquisador. Então, é sempre uma oportunidade de interagir com a empresa dele. Vamos aprender hoje sobre a inteligência artificial, como é que o Ricardo está pensando a respeito. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Eurício. Obrigado pelo convite, todo mundo. Na verdade, a questão de oito meses atrás, eu tive a oportunidade de fazer a mesma viagem, mas ao contrário, da Carolina do Norte para Miami. É uma viagem muito longa, é aquela estrada reta, é um convite para você dormir. Enfim, bom, hoje eu vou falar a respeito, o Eurício falou um pouquinho a meu respeito. Então, em resumo, eu sou médico, eu sou ortopedista, e que ninguém leve isso contra mim. Como o Eurício falou, eu fui professor na Duke University, que fica na Carolina do Norte. Eu morei nos Estados Unidos por muito tempo, e depois de um tempo eu saí da universidade e montei essa empresa, junto com dois sócios, e atualmente a gente trabalha tanto nos Estados Unidos como na Europa. Hoje eu vou falar a respeito de inteligência artificial e sistemas de suporte à decisão e saúde mental. Na verdade, o que aconteceu foi que eu tenho um contato, um amigo, não há tanto tempo e não tão grande quanto o Eurício, mas dentro da USP de Ribeirão Preto, eles têm uma rede, eles me convidaram para fazer uma apresentação lá, daí eu estava conversando com o Eurício, ele falou, não, mas vem para cá e faz, talvez isso seja interessante. Bom, os tópicos são os seguintes. Então, primeiro, o que a inteligência artificial em termos de sistema de suporte à decisão? E basicamente, provavelmente, nos próximos 10 anos, se isso já não está acontecendo agora, você vai estar interagindo com o sistema de suporte à decisão e inteligência artificial. Eu conheço um monte de gente que começa a escutar a respeito de chat GPT e falando sobre coisas, não, mas eu não quero, isso vai acabar com o mundo. Esquece. Primeiro, não vai acabar com o mundo. Número dois, o seu papel vai continuar sendo válido, mas, extremamente importante, a maneira pela qual você vai trabalhar é completamente diferente da maneira como psiquiatras trabalham agora. Então, não adianta colocar a cabeça embaixo da Terra, tem que encarar, ver como é que o negócio funciona e tirar proveito daquilo. Eu vou falar muito brevemente, eu vou dar algumas metáforas para vocês a respeito de como é que a inteligência artificial funciona de uma maneira muito geral. Falar a respeito de bancos de dados que estão disponíveis para vocês, tantos bancos brasileiros como internacionais, que vocês podem, literalmente, fazer o download quase imediato. E daí eu vou dar uma série de detalhes a respeito. O que você pode fazer com a inteligência artificial dentro do contexto de saúde mental? Conteiro de prognóstico, predição de recursos que sejam utilizados, resposta à terapia, etc. Vou falar sobre, provavelmente, o tópico mais importante do qual você tem de ter conhecimento nesse momento, que é interpretabilidade e o problema de caixas pretas, black boxes em inteligência artificial. Então, eu vou falar um pouco a respeito de algumas outras coisas, só para vocês saberem. Então, imagem em psiquiatria, que não é, talvez, usar a coisa mais importante de psiquiatria, mas eu sei que o pessoal aqui faz muita imagem, especialmente em termos de pesquisa. E algumas coisas interessantes a respeito de como é que você pode seguir pacientes fora do contexto hospitalar ou do teu consultório. Então, vamos lá. Por que saúde mental e por que o negócio está tão importante atualmente? Só para vocês terem uma ideia, muitos projetos que a gente conduziu há uns dois anos atrás, mais ou menos, na Europa, existe uma empresa que todo mundo conhece, a Roche, e a quantia de dinheiro que eles têm investido em sistemas de suporte à decisão é absolutamente absurdo. Tipo, simplesmente, se olhando de fora, o negócio simplesmente não faz sentido. A pergunta vem, mas então por que é que eles estão investindo tanto em relação a isso? Basicamente, quem controlar sistemas de suporte à decisão, em termos de saúde mental ou em termos de qualquer outra área, vai essencialmente controlar a maneira pela qual médicos prescrevem e médicos tomem decisões. Isso tem um valor de não bilhões, mas provavelmente trilhões de dólares ao redor do mundo. Já, eu já tinha falado isso antes, inteligência artificial absolutamente não vai te substituir. Mas o nível de integração que você vai ter dentro do teu processo de tomada de decisões com inteligência artificial vai ser absolutamente, você vai ser praticamente indistinguível da inteligência artificial. Eu vou citar só duas coisas, que são dois exemplos que eu acho interessantes em relação a toda essa coisa que ficou falando, de medo e tal. Eu estava lendo outro dia que... Obrigado. Quando a imprensa foi inventada por Gutenberg, houve uma preocupação extremamente grande em relação dentro dos meios intelectuais pelo seguinte, até o momento em que livros ficaram tão baratos que as pessoas podiam comprar e levar para as suas casas, toda vez em que um estudante ia para uma universidade, ele basicamente tinha que decorar o que estava ali dentro, porque ele não ia ter condição de levar um livro para casa. Então você tinha que memorizar tudo aquilo e daí você ia para a tua cidade, ou mesmo trabalhando na capital, você teria que ter tudo aquilo na tua cabeça. A partir do momento em que os livros começaram a ficar baratos, a, digamos assim, a nata intelectual da época previu o final do mundo, que basicamente os seres humanos, todos os indivíduos, iam deixar de memorizar as coisas, e eles iam começar a ficar burros, porque se você tem acesso ao livro imediatamente, você não precisa mais memorizar nada. Número dois, a qualidade dos livros que iam ser escritos ia ser péssima, porque agora é tão fácil publicar um livro, que eu posso escrever a respeito de absolutamente qualquer coisa, e ele é publicado, a gente não vai ter mais as grandes obras que existiam até aquele momento. Obviamente isso não aconteceu. Muito pelo contrário, a gente beneficiou imensamente da imprensa. Exatamente a mesma coisa que vai acontecer com, e está acontecendo já com a inteligência artificial. Não é que a gente vai ficar mais burro, a gente vai ser complementado, e está sendo complementado. Então, uma série de coisas que para a gente eram trabalhosas, vão passar a ser simples, mas vai exigir da gente que a gente possa realizar atividades que são muito mais sofisticadas do que pode ser automatizado através da inteligência artificial. E hoje em dia a gente tem uma série de problemas que potencialmente vão ser resolvidos e estão sendo resolvidos por inteligência artificial. Pega, por exemplo, aderência à Clinical Practice Guidelines, ou diretrizes clínicas. Pô, é absolutamente impossível. Você tem diretrizes clínicas a respeito, por exemplo, a, sei lá, depressão, que são livros. Ninguém consegue ler aquilo, muito menos aplicar na prática em relação a cada um dos pacientes. No entanto, com a inteligência artificial, você tem condição de ter alguém sussurrando no teu ouvido a respeito do que você deveria potencialmente fazer. Então, existe uma série de casos de uso que potencialmente a gente, dos quais a gente vai se beneficiar. Mas nenhum deles, de novo, em opinião, vai excluir ou eliminar o papel do médico. E eu vou demonstrar depois disso, eu vou voltar nesse tópico que, de novo, se chama interpretabilidade. Mas existem uma série de problemas com a inteligência artificial. Então, para conseguir entender quais são os problemas, eu acho que uma das coisas iniciais, é você entender exatamente como é que funciona a inteligência artificial, ou seja, como é que o troço é feito, tá? É mágica, o negócio começa a falar do nada, de onde é que vem isso? Na minha opinião, a maneira mais simples, com determinadas limitações, para se entender como funciona a inteligência artificial, é você pensar num residente. Então, se você é um médico, você está trabalhando com um residente, e esse incidente acabou de chegar, basicamente, você tem de pensar bem a respeito do que são as possibilidades daquele residente e quais são as suas limitações. O que aquela pessoa sabe naquele momento e quais são as coisas que aquela pessoa não consegue fazer ainda. Então, por exemplo, se é um diagnóstico complexo, bom, provavelmente isso não vai dar certo para um residente de primeiro ano. Se é uma coisa mais corriqueira e que houve um treinamento prévio, provavelmente isso está um pouquinho mais ao nível daquele residente de primeiro ano, mas ele ou ela precisam de supervisão. Um sistema de inteligência artificial é basicamente um residente, porque o que ele faz é, ele aprende, normalmente com um banco de dados, ele começa a olhar para o banco de dados e procurar por padrões. Então, digamos, digamos que um determinado banco de dados tenha a evolução de pacientes. O sistema de inteligência artificial olha para um primeiro paciente evoluindo de uma determinada maneira e fala, ah, isso daqui é depressão, ótimo. Ele vê um segundo paciente e ele vê, talvez, um prognóstico, uma evolução semelhante. Beleza, com dois pacientes eu estou começando a formar uma imagem do que é aquilo. Se você for pensar exatamente o que um residente faz, ele vê um paciente, ele vê dois pacientes, quando ele vê cem pacientes ou mil pacientes, ele vai ter uma ideia mais ou menos, um padrão em relação àquilo. A partir do momento em que a inteligência artificial, ela monta, digamos, um padrão mental, e agora eu já estou começando a impersonar a inteligência artificial, você tem condições de começar a fazer perguntas para o sistema de inteligência artificial. Então, beleza, está aqui um paciente no seu estágio inicial, prediz para mim exatamente o que vai acontecer ao longo da sua evolução. Ou, está aqui um paciente, eu tenho duas ou três ou quatro possibilidades de terapia, me diga, baseado na sua experiência, qual seria a resposta desse paciente a cada um dos padrões diferentes de tratamento. Então, basicamente, olha um exemplo, tenta fazer uma predição, mas daí vem um problema importante, do qual eu vou falar um pouquinho mais depois, que é, um dos problemas centrais com inteligência artificial é que, ao contrário do residente, ou pelo menos a inteligência artificial clássica, se um residente, ele te dá uma resposta que é, sei lá, esdrúxula, está aqui o paciente, o paciente está super bem, e ele prediz que esse paciente vai afundar, o que pode não fazer sentido clínico, pode falar, mas fulano, fulana, de onde você tirou isso? Por que é que você acha que esse paciente está indo mal? E o residente vai te falar, ele vai se auto-interpretar. Os modelos tradicionais de inteligência artificial, por terem esse mecanismo do que a gente chama de uma caixa preta, uma black box, ele normalmente não conta para você a maneira pela qual ele chegou a essa conclusão. Mas hoje em dia existem algumas possibilidades em relação a isso. Então, esse, entre aspas, residente em termos de inteligência artificial, as principais áreas onde a gente está usando isso para sistemas de suporte à decisão são diagnóstico, então está aqui um eletroencefalograma, me diga o que você acha que é isso daqui, ou está aqui uma ressonância magnética, me diga qual é o teu diagnóstico. O prognóstico, então, evolução do paciente ao longo do tempo, o que em inglês a gente chama de utilization, que é basicamente consumo de recursos de saúde, então tempo de internamento, custo, número de readmissões e assim por diante. E por último, uma que talvez seja a mais popular, a resposta à terapia. Então, de novo, resumindo, o que a inteligência artificial faz é muito semelhante ao que um residente faz. O residente observa o número de casos, ele tenta fazer predições e a partir daí você joga ele no mundo real e ele começa a tomar decisões. Inteligência artificial, olha para bancos de dados e procura por padrões. Número dois, faz predições. Número três, você coloca a inteligência artificial junto do médico, junto do profissional da saúde, para basicamente dar sugestões. E eu disse aqui, sugestões. Isso é extremamente importante, porque existem duas respostas possíveis em relação ao sistema de inteligência artificial. E a gente sabe disso hoje baseado em uma série de estudos. Ou três respostas. Resposta número um, que normalmente acontece com... Principalmente o pessoal que está saindo da residência, é, você recebe um feedback do sistema de inteligência artificial e fala, putz, Sgrilão, esse sistema de inteligência artificial, ele sabe de coisas que eu não sei. Eu não tenho muita experiência. Ele está falando que esse paciente vai afundar. Para mim, esse paciente estava normal. Então, eu vou seguir o que o sistema de inteligência artificial está me dizendo, porque eu estou inseguro. Tipo de resposta número um. Tipo de resposta número dois, eu tenho 30 anos de experiência. Esse paciente aqui, para mim, pelo jeito, vai bem. O sistema está me dizendo que ele vai afundar. Portanto, eu não confio mais nesse sistema. A partir de agora, toda e qualquer sugestão que esse sistema venha me dar, eu simplesmente descarto. Então, são duas respostas completamente antagônicas. Ou seja, ou eu acredito piamente em absolutamente tudo, ou não, eu simplesmente descarto o sistema e não vou para frente. Provavelmente, a resposta mais correta seja o caminho intermediário. Mas, para ter esse caminho intermediário, intermediário, de novo, você tem de ter uma maneira de validar aquilo que o sistema está te falando. E daqui a pouquinho, eu vou mostrar como é que isso é feito. Então, vamos lá. Para que um sistema de inteligência artificial venha a funcionar, o que você tem de começar fazendo é treinar esse sistema. O que eu vou mostrar aqui são alguns bancos de dados, ou alguns repositórios de bancos de dados que têm uma quantidade de dados absolutamente absurda e do qual você pode utilizar, começar a utilizar quase que imediatamente. Obviamente, aqui dentro do departamento, faz muito tempo que eu não acompanho mais todos os projetos, mas até onde, até vários anos atrás, existiam grupos de coorte e dados que são absolutamente perfeitos para treinamento de sistemas de inteligência artificial. Então, se essa eventualmente vier a ser uma linha de pesquisa dentro do departamento, eu acho que vocês estão extremamente bem equipados. O que eu vou mostrar aqui são alguns outros repositórios dos quais vocês também podem utilizar. Então, por exemplo, um dos sistemas que, inclusive, um dos repositórios que a gente ajudou a construir é um repositório americano chamado One2Map. Isso aqui foi criado... Só uma água. Isso daqui foi criado junto da Universidade de South Florida e tem aproximadamente 50 bancos de dados relacionados à saúde, principalmente relacionados à cirurgia, mas provavelmente a imensa maior parte com informações extensas a respeito de saúde mental. Basicamente, a maneira como esses dados são acessados é através de colaborações com esse grupo da USF e eles são extremamente abertos à colaboração. Então, basicamente, você entra em contato com eles, envia um projeto. Eles normalmente não só abrem o acesso a cada um desses bancos, mas eles permitem que você, se você quiser, possa, inclusive, utilizar as plataformas computacionais deles para gerar essas análises. Então, um grupo extremamente interessante. É liderado por um cirurgião chamado Paul Coole. Esse daqui é um outro projeto que a gente criou também na Europa. Dentro desse projeto que se chama Cancer Care Beacon, de novo, informações extensas a respeito de... Focada principalmente em pacientes com câncer, mas também com muita informação a respeito de saúde mental. Esse projeto foi realizado nos 27 member states, ou seja, nos 27 países que são os componentes da União Europeia. E, basicamente, o que a gente fez foi mapear todos os dados administrativos de todos os países da União Europeia, além dos registros de câncer. E, semelhante a esses dois projetos, provavelmente existem, sei lá, uma infinidade de outros grandes repositórios nos Estados Unidos, na Europa, eu diria bem menos, onde bancos de dados são disponíveis. Eu não sei se a gente listou aqui, eu acho que não, mas, recentemente, foi criado um banco de dados chamado N3C. Alguém aqui conhece o N3C, com exceção da Sarah? O N3C é um banco que é disponível para todos os pesquisadores do mundo inteiro. Sarah, ele deve ter o quê? Mais de 20 milhões agora de pessoas. Ele acabou de passar de 20 milhões de pacientes, são dados de prontuário eletrônico das, talvez, 70, teoricamente, as melhores instituições acadêmicas dos Estados Unidos, Harvard, Yale, Duke, Stanford, etc. Eles têm dados longitudinais para internação, outpatient, outpatient, o conceito acho que é um pouco diferente no Brasil e nos Estados Unidos, mas são as cirurgias menores, tipo mastectomia, próteses menores, laparoscopia, etc. Eles têm informações a respeito de drogas, ou seja, medicamentos. Eles têm informações a respeito de exames laboratoriais e tudo isso é disponível para você. Se eu não me engano, eu acho que eu tive uma conversa com alguém que eu não consigo lembrar quem, a USP já tem acesso a esse banco de dados. Alguns dados, se eu não me engano, não requerem aprovação do comitê, não, do requer. Você tem de ter aprovação do comitê de ética e, super importante, dependendo do tipo de dado que você requer, ele pode ser conectado ao que, nos Estados Unidos eles chamam de social determinants of health. Então, os determinantes sociais de saúde, talvez, que são coisas como, sei lá, índice de pobreza na região onde mora o paciente. A gente tem os sepsis, zip codes de cada um dos pacientes. Você consegue conectar o que, do ponto de vista de saúde mental, é extremamente importante. Então, nível de violência, se você tem acesso a transporte para ter acesso à saúde, tudo isso está disponível para vocês. Precisa, literalmente, de um acordo institucional, que, de novo, se eu não me engano, a USP já tem. Você tem de ter um protocolo aprovado pelo comitê de ética, manda para lá, eles te dão acesso. E você tem acesso a um ambiente onde você consegue conduzir as análises. É um ambiente concreto. Ele se chama N3C. Eu não sei se eu tenho acesso à internet. Depois eu mostro. Na sequência eu mostro. N3C. Foi um banco que foi criado, na época, para focar em COVID. Mas, na prática, como critério de entrada desse banco, é o simples fato do paciente ter passado por um teste de COVID, basicamente entra todo mundo que foi internado. Porque nos Estados Unidos, eu não sei como é que está agora, eu acho que os hospitais estão mudando o critério. Mas, até um tempo atrás, se você era internado, necessariamente você passava por um teste de COVID. E um banco que eu acho, a gente trabalha muito com esse banco, que é o Banco do SUS. Eu não sei se vocês sabem, mas a USP tem um número enorme de publicações dentro da Nature. Eu não sei se Science. Nature, tipo, enorme o número, de artigos usando o Banco do SUS. Alguém aqui conhece o Banco do SUS? Basicamente, o Banco do SUS, que foi, inclusive, o diretor do Banco do SUS, foi o Jackson, durante um tempo imenso. E ele completamente... O Jackson é um cara genial, na minha opinião, absolutamente genial. e ele foi diretor de informática, agora não me lembro mais, para o Hospital das Clínicas. Ele ficou no NET, não sei. Exato. Não é mais. Agora ele está na Amazon, se eu não me engano. Enfim, ele reestruturou completamente. O banco já era disponível publicamente. E vários grupos... O Pipino é um cara que trabalha com isso o tempo inteiro da patologia. O Pipino é um outro que é um gênio. O cara é muito bom. Muito, muito, muito bom. E vários outros grupos no Brasil publicando o tempo inteiro a Nature, Science. Science eu não tenho certeza, mas a Nature constantemente. É um artigo, depois o outro. Basicamente, esses bancos de dados, eles têm um monte de informação a respeito de saúde mental. Obviamente, com todas as limitações em relação a SID e etc. E esses dados, eles são agregados com dados ambientais. Eu sei que a gente está trabalhando com isso há pelo menos dois anos agora, acho. E a gente fez essa integração em relação a uma rede de pesquisa que envolve Austrália, Irlanda, Estados Unidos, Brasil, talvez tenha mais de um país, não tenho certeza, e Singapura. Singapura. E, basicamente, eles fazem uma quantia de estudos imensa. Então, por exemplo, aumenta a poluição relacionada a queimadas no Brasil. Aumenta o número de suicídios, aumenta o número de internações e visitas em pronto-socorro relacionadas a doenças, principalmente depressão e ansiedade. e, obviamente, doenças cardiorrespiratórias e outras coisas do jeito. Então, hoje em dia, obviamente, dados, dados continuam sendo um fator limitante em relação à inteligência artificial, especialmente dados de qualidade. No entanto, a ideia de que a falta de dados é uma barreira em relação à utilização de inteligência artificial, absolutamente não é verdade. E também a ideia de que você precisa de uma colaboração com não sei quem, da Duke ou da Harvard, para começar a fazer o negócio, absolutamente não é verdade. Ou seja, existem bancos de dados simplesmente esperando por alguém com tempo e paciência e habilidade para começar a fazer esse tipo de modelagem. Então, se você quer uma tese de doutorado ou mestrado, seja lá o que for, isso são bons tópicos. Só uma coisa importante. Falando, 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 mas, tipo assim, em qualquer momento, se vocês tiverem qualquer pergunta, isso daqui é muito mais uma conversa do que uma apresentação. Então, pode começar. Alguma pergunta até agora? Está claro? Beleza. Eu vou dar alguns exemplos agora a respeito de como é que isso está sendo usado em saúde mental. Então, começando com as coisas mais... Eu não sei se esse daqui é um bom exemplo para começar, mas, enfim, eu acabei jogando aqui, que é a predição de prognóstico. Normalmente, apesar de não ter falado isso, existem três grandes categorias de bancos de dados. Bancos de dados que a gente chama de tabulares, ou seja, pensa numa planilha de Excel, onde você tem as várias células e você tem valores ali dentro, seja categoria, números, seja lá o que for. Isso é o que a gente chama de dados tabulares. Então, primeira categoria. Número dois, texto, texto livre. Então, pensa no teu discharge summary. resumo de alta. Resumo de alta. Então, teu resumo de alta. Ou pensa em qualquer outro texto que esteja dentro de um prontuário eletrônico, ou, por exemplo, um relatório de patologia, um relatório de radiologia. Isso tudo é texto livre. Segunda fonte de dados. E terceira, imagens. Eu sei que, de novo, por enquanto, pelo menos imagens não são, talvez, extremamente utilizadas dentro da prática psiquiátrica do dia a dia, mas é uma terceira fonte de dados. Basicamente, o que esse artigo fez, publicado no Gemma Psychiatry em 2021, foi utilizar uma combinação de dados genéticos, dados clínicos, que no caso aqui eram dados tabulares, ou seja, um dado em formato de Excel, digamos assim, e dados de ressonância magnética. Basicamente, esse tipo de modelo é o que a gente chama de Fusion Models, ou seja, modelos de fusão. Essencialmente, o que você faz é que você desenvolve modelos onde, lembra, a metáfora nossa é o residente. O residente olha o padrão de segmento de um determinado paciente ao longo do tempo e ele começa a formar um modelo mental. O que a gente está fazendo aqui é o algoritmo de inteligência artificial, ele começa a olhar para a planilha e falar, ah, um paciente que tenha tais e tais características e tenha tal e tal evolução inicial vai evoluir dessa maneira. Daí ele olha para uma imagem e a maneira como um algoritmo olha para uma imagem não é a imagem. Ele pega aquela imagem e cada um dos pontinhos se transforma num dígito. Na verdade, ele está olhando uma matriz numérica. Ele fala, ah, essa matriz numérica está associada com esse prognóstico. E depois a mesma coisa, está aqui a estrutura genética da qual eu não entendo absolutamente nada, diga-se de passagem, mas está aqui uma determinada característica, um determinado genoma ou seja lá o que for e esse padrão ele está associado com esse prognóstico. Então o que você faz é que você funde essas três características e a capacidade, a acurácia de predição do prognóstico aumenta muito. De novo, uma coisa extremamente importante em relação a isso é que como eu falei antes, a capacidade do algoritmo de inteligência artificial de fazer uma predição que seja acurada é diretamente proporcional à quantidade e à qualidade dos dados. e aqui vamos já acabar com um dos mitos de que inteligência artificial vai substituir a gente em absolutamente tudo. Nesse momento absolutamente não. Porque existe uma série de casos, por exemplo, que são casos relativamente raros para os quais você não tem dados suficientes para vir a treinar esses algoritmos. Ou você não tem detalhes suficientes. Ou você não tem contexto suficiente. contexto social, contexto seja lá o que for. Mas basicamente essa é a ideia. Outros exemplos. Predição de utilização. Então, utilization em inglês, em termos de health care, normalmente é a ideia de predizer custo, predizer estadia dentro de internamento e coisas do gênero. E basicamente o que foi feito aqui foi o seguinte. Eles geraram um modelo inicial onde eles tentavam predizer quais eram os pacientes que iriam ter uma readmissão. Ou seja, iriam ter de ser reinternados. Basicamente, eles apresentaram os resultados para os clínicos e quando eles começaram a apresentar, os clínicos, eu digo os médicos, os profissionais da saúde, quando eles começaram a apresentar esses resultados, começou a aparecer uma série de dúvidas. Ou seja, poxa vida, o perfil desse paciente não está com cara de que ele vá precisar de uma reinternação daqui a 15 dias. Basicamente, o que eles fizeram, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu vou ter na frente. Basicamente, o que eles fizeram daí foi começar a montar o que a gente chama de modelos interpretáveis. Volta aqui o conceito de caixa preta. Modelos clássicos de inteligência artificial, eles te dão uma predição, mas eles não se auto-explicam. E sem a auto-explicação, existe sempre uma dúvida. Você tem de ou acreditar cegamente ou duvidar de absolutamente tudo. Como é que, então, você deveria avaliar um modelo de inteligência artificial? Na verdade, existem vários níveis. um dos níveis em relação a essas curvas que a gente chama de curvas ROC, ROC curves. Basicamente, essas curvas, elas mostram a relação entre o que a gente chama de sensibilidade e especificidade. Quanto maior a área coberta pela zona, o que é isso? Um verde, um azul, mais próxima ela estiver do ângulo superior esquerdo, melhor o potencial de predição desses algoritmos. modelos. No entanto, se você for olhar, existe ainda assim, para modelos diferentes, existe uma grande parte da área que está totalmente descoberta. Ou seja, existe um potencial de erro ainda muito grande. Uma outra coisa que você pode fazer em relação à avaliação desses modelos, apesar de não dar para ver aqui, inclusive não dá para ver nem no artigo original, é que você pode avaliar a importância de cada um dos preditores dentro do teu modelo de inteligência artificial. Então, por exemplo, no caso desse artigo específico, eram só dados tabulares, mas digamos que eu tenha a ressonância magnética, eu tenha estudos neurocognitivos, eu tenha características, sintomas e sinais, eu tenha exames laboratoriais, o que é mais importante? Esse tipo de gráfico aqui, ele se assemelha muito ao que a gente normalmente faz em estatística tradicional, onde você tem determinadas variáveis que são estatisticamente significativamente associadas com o teu desfecho. Isso daqui te ajuda a avaliar o modelo, mas da mesma maneira com o que acontece em estatística tradicional, quando você está trabalhando só com, por exemplo, o que eles chamam de coeficientes beta, você está avaliando o grupo. Uma diferença extremamente importante em estatística tradicional e inteligência artificial é que estatística tradicional, ela se concentra em grupos. Inteligência artificial, normalmente o foco é na predição do indivíduo, do paciente individual. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, por exemplo, se você for pensar até hoje, na maior parte dos artigos que você leu, provavelmente 99,9% desses artigos, ele fazia o seguinte, está aqui o grupo A, recebeu o tratamento X, está aqui o grupo B, recebeu o tratamento Y. Você fez uma comparação entre os dois e na média um tratamento foi melhor do que o outro. Ótimo. E normalmente essa informação é usada para criar as diretrizes clínicas. No entanto, os psiquiatras, por exemplo, com maior experiência, claro, eles vão levar em consideração os resultados desses estudos. você não vai tratar o artigo, você vai tratar o paciente que está na tua frente. No tratamento do paciente individual, estatística tradicional te ajuda muito pouco. Porque, de novo, a maior parte desses estudos compara grupos, ele não leva em consideração características individuais. Esse próximo gráfico aqui, no entanto, ele faz isso. Então, eu vou mostrar depois, na verdade, eu vou tirar uma fatia só de um pedacinho dessa linha aqui e eu vou mostrar para vocês. Mas, basicamente, o que esse gráfico está mostrando é a importância de variáveis individuais para um grupo enorme de pacientes. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, por exemplo, para esse grupo de pacientes aqui, essas variáveis são importantes. Para esse outro grupo de pacientes aqui, um grupo de variáveis completamente diferentes é importante em relação à predição de se o paciente vai ser readmitido ou não. Então, basicamente, o que eu acredito, um dos insights em relação à inteligência artificial para os próximos 10 ou 20 anos é que a gente deveria jogar estudos randomizados fora, a gente não deve mais fazer análises comparando um grupo versus outro? Não, de maneira nenhuma. isso dá uma série de insights para a gente. No entanto, a sua prática clínica é sempre focada em pacientes individuais. Inteligência artificial com todos os problemas que ela possa ter é também focada na predição de pacientes individuais. E por último, predição de resposta à terapia. Isso aqui provavelmente é a coisa mais interessante. A gente está conduzindo um estudo agora que está só começando. com câncer de cólon na Europa, onde um dos resultados vai ser um modelo onde a gente vai definir se o paciente responde melhor a um quimioterápico versus outro. E muito provavelmente isso vai passar a ser o padrão de sistema de suporte e decisão para várias outras especialidades incluindo psiquiatria. O grande problema ou o grande desafio com esse tipo de estudo na verdade são os dados. Ou seja, ter dados de qualidade, especialmente bons coortes prospectivos com uma quantidade importante de detalhes que te dê a base para conseguir treinar esses modelos. E eu queria chamar a atenção de vocês para dois aspectos em relação a esse tipo de estudo. Existe um ditado que diz que quando você desenvolve, quando você treina um modelo de inteligência artificial, ou seja, quando você está apresentando os dados para um modelo de inteligência artificial, o importante é a maneira pela qual você faz aquilo, a maneira como você faz esse treinamento. Onde eu estou querendo chegar com isso é o seguinte, eu posso ter um artigo mostrando um modelo de inteligência artificial com resultados com uma ROC curve que são absolutamente maravilhosos, ou seja, o modelo de inteligência é absolutamente perfeito, eu vou pegar esse modelo, eu vou tentar aplicar ele dentro da minha prática clínica e ele vai ser um absoluto desastre. Por quê? O que acontece frequentemente é que se você começa a forçar o modelo a aprender só aquele banco de dados, ele não consegue generalizar para outras populações. Problema número um. E problema número dois, mesmo que a modelagem seja feita de maneira correta, se a amostra que foi utilizada para treinar o modelo ela for muito diferente da tua população de pacientes, o modelo vai ficar completamente maluco e ele vai dar predições completamente erradas. Então, vem aqui de novo alguns dos problemas que a gente enfrenta constantemente com inteligência artificial. ou seja, se o treinamento dos modelos de inteligência artificial não é muito bem feito, o modelo é basicamente inútil. Existe uma série de outros problemas com esse tipo de modelo. Um dos problemas que a gente está enfrentando atualmente nos Estados Unidos é o seguinte, inclusive houve um artigo no New England Journal que são de dois ou três anos. Se você utiliza dados, por exemplo, de prontuários eletrônicos para fazer treinamento de modelos de inteligência artificial, normalmente o que acontece é que qualquer viés que você tenha dentro do tratamento, ou seja, dentro dos prontuários eletrônicos, ele vai se transmitir para, entre aspas, opinião do sistema de inteligência artificial. Isso está levando nos Estados Unidos, inclusive, uma preocupação muito grande porque o sistema americano, por uma série de motivos, tem um viés racial extremamente grande. Então, pacientes negros nos Estados Unidos consistentemente recebem tratamentos piores quando comparados com pacientes brancos. No geral ou são para o salão negros? No geral. No geral, literalmente, praticamente, praticamente não existe essa questão. Esse viés está diminuindo um pouco ao longo dos anos, mas ele ainda é muito forte. Agora, se você pega os dados disso para treinar um sistema de inteligência artificial, o sistema de inteligência artificial simplesmente vai perpetuar esse viés. Então, por exemplo, existem estudos mostrando que pacientes com insuficiência renal crônica negros, eles tendem a receber menos diálise. Bom, se você treina um sistema de inteligência artificial baseado nesses dados, está aqui um paciente e eu acrescento raça dentro das características que são alimentadas para o sistema de inteligência artificial, ele vai, entre aspas, pensar, não, esse paciente é negro, portanto, baseado nos dados que eu vi até agora, esse paciente não precisa de diálise. Ou seja, você está perpetuando aquele viés. Mas você vem desse viés, tem dois sinados já, você consegue perguntar se ele consegue alencar hipótese de por que ele tem essa experiência? O sistema ele não vai, tipo assim, para ter críticas igual, sei lá, o mundo é racista, então... Não o sistema de inteligência artificial, não. Porque lembra, o sistema de inteligência artificial, vamos voltar para a nossa analogia do residente, tá? Se você é um residente de primeiro ano e eu te ensino que, digamos que eu seja o médico nazista, eu falo, olha, esse paciente aqui, ele é inferior, não inferior, o prontório eletrônico não vai falar isso, mas existe um viés mesmo que seja inconsciente. Se o paciente é dessa raça, ou se o paciente é dessa religião, ou se o paciente é mulher, ou se o paciente é isso, ou se o paciente é aquilo, o meu protocolo de tratamento é esse. O residente simplesmente absorve aquilo, ele ainda não tem um julgamento moral, inteligência artificial não tem julgamento moral, o que ela faz é simplesmente, ela é treinada com dados e ela passa a reproduzir aquilo, seja na predição de prognóstico, de indicação de terapia, etc e tal. Existe toda uma discussão hoje em dia a respeito do que fazer. Existe gente tentando entrar dentro do algoritmo e tentar modificar o negócio. Na realidade, o negócio é muito complexo, extremamente complexo. Extremamente complexo ao ponto de... Bom, eu não vou falar que não tem solução, provavelmente vai haver uma solução em algum momento. Nesse momento a gente não tem solução e tem gente trabalhando exclusivamente em cima disso. Então é um problema sério. Mas se, por exemplo, no caso do que a gente chega aqui, a gente tem algum background. Não teria como fornecer algum tipo de background de mundo, assim. Por mais que ele não vai emitir um julgamento moral, você explicar, tipo assim, básicos, quase, com outros artigos não se trata relacionado só à psiquiatria, a evolução de casos, tipo um background prévio. Eu não sei se eu entendi o teu argumento. Não, porque você dando esse background de mundo, mesmo que fosse seja o objetivo de passar uma... A taxa de suicídio em pacientes dentro de baixa linha é muito maior. Certo. Ou, por exemplo, a raça da cor que o professor está fazendo que acompanha, ele também não tem um grau de aumento, mas ele está acompanhando e também esses resultados. Ele tendo esse background, ele conseguiria, já tendo esse background, e aí depois você alimentando ele com a evolução dos casos, ele conseguiria trabalhar com as coisas, você perguntar, tipo, ah, quais são as hipóteses para ter essas diferenças? Ele utilizar esse background? é que, na verdade, gerar hipóteses não é o que esses temas fazem. De novo, a maneira como ele funciona é, eu apresento um banco de dados para ele com a evolução de milhões de pacientes, ou milhares de pacientes. Ele aprende os padrões de evolução daqueles pacientes, e daí ele passa a fazer predições. É que é assim, eu acho que dentro da mídia existe muito uma, não sei qual é a palavra, mas mistificação do papel de inteligência artificial, mas na prática, basicamente é isso. Ele olha bandos de dados, ele tenta, ele identifica padrões de como aqueles dados evoluem, e ele faz predições. Se os dados têm determinados padrões, as predições vão seguir aqueles padrões. Se os médicos, e aqui eu não estou dizendo necessariamente que os médicos americanos sejam racistas, porque o problema é muito mais complexo do que só racismo. Tem problema de acesso a recursos de saúde, tipo assim, é uma infinidade, o negócio é extremamente complexo. Mas se esses padrões estão presentes dentro de um determinado banco de dados, e esse banco de dados é usado para treinamento, o sistema, por default, a gente não tem controle sobre o negócio. Então é extremamente complexo. mais uma observaçãozinha? Sim. É possível redesenhar os padrões de dados para que eles pudessem identificar esses dois bieses e ele mesmo refazer o perfil dos dados? Existem tentativas dentro disso, inclusive a gente começou a trabalhar um ano e meio mais ou menos em um projeto, agora eu estou tentando lembrar, era inclusive da Duke University, que era o lugar onde eu estava antes, de uma pesquisadora da, acho que era da Unidade de Terapia Intensiva, onde ela começou a tentar fazer alguma dessas coisas. Não deu certo. Não deu certo. De novo, eu não estou dizendo que isso não tem solução, obviamente, eventualmente a gente vai achar uma, mas por enquanto o negócio está difícil. Uma coisa que está acontecendo em ensaios internacionais muito cêntricos é ter o cuidado para preservar a equidade racial e a inclusão de pacientes. A Pátria Intensiva faz exatamente isso. Sim. Acho que é uma coisa nova, porque há um tempo atrás você falava nisso. Sim. Mas hoje você já está com um pré-requisito para que você organize e você tem que ter certo. Buscar populações menos representadas. mesmo um grande investimento de análise em ancestralidade e no estudo genético. Sim. Tudo busca esse tipo de cuidado. Sim, sim. Eu acho que está, eu sincero, eu não sei qual é a solução. Eu não sei o que vai ser a solução. O caminho é melhor banco de dados, mais qualidade do banco de dados. Melhor qualidade do banco de dados. Absolutamente. Porque, por exemplo, se você conseguisse ter um grupo de pacientes extremamente bem controlado, onde tudo fosse protocolado, tipo, para pegar raça ou gênero, seja lá o que for, ele absolutamente não fosse levado em consideração. Se você tivesse um banco puro, com tamanho, aí vem um outro problema, porque normalmente esses algoritmos, eles são o que a gente chama de data hungry, eles são famintos por dados. Você precisa de quantias de dados muito altas. se tudo isso estivesse presente, aí você tem um banco que é mais confiável. Mas daí começam outros problemas, né? Para ter isso, é o mesmo problema que a gente tem com o clinical trial. Se é uma condição que não é muito frequente, já aumenta o grau de dificuldade para criar esse tipo de coisa. Eventualmente, acho que a gente vai resolver o problema. Conselho a bancos de diferentes regiões do mundo. Também. Esse é um outro problema. De novo, você treina um algoritmo para ter uma boa performance, ter um bom treinamento em relação a uma população e se coloca em uma outra e o negócio... E de novo, os problemas... É que não dá para a gente falar nisso, mas por exemplo, existe um... Estou me fugindo um termo agora, não sei se é... The Great... Me fugiu. Se você treina um algoritmo, ao longo do tempo, a performance dele começa a cair. Começa a cair porque o que acontece é que a população vai modificando. Sei lá, vão ficando mais velhos, mais obesos, com medicações que não estavam presentes no banco usado para o treinamento. Então, o troço é completo. O FTE agora está tentando regulamentar o negócio e eu olhei as regulamentações de um negócio que está meio... Não sei. Eles estão tentando usar um modelo do que se usa para drogas, para medicamentos e eu acho que não funciona. Porque o troço de inteligência artificial é muito mais dinâmico. Não é tanto... Aprovou, não aprovou, ele não... Eu acho que é uma coisa fantástica nisso, uma perspectiva é você poder sair dados de vida real. Ah, sim. E prontuários dos hospitalares, prontuários químicos, que é muito diferente do dado que é gerado a partir de bases de pesquisa. tem critérios de seleção e de inclusão que você expõe. Então, sim, dados de vida real para extração de dados do ponto alto. Sim, sim, sim. E, de novo, por isso que eu acho que seria talvez interessante para vocês darem uma olhada nesse NPC, porque é disponível gratuitamente. Agora, e a Sarah vai poder falar a respeito disso, os dados de prontuário eletrônico têm desafios que são diferentes. existem coisas maravilhosas, existem coisas que são consistência, enfim, nomenclatura em instituições diferentes. E, de novo, isso é uma apresentação completamente diferente. Existem vários esforços agora, projetos tentando homogenizar isso. Esse projeto, o N3C, ele usou um sistema que a gente chama de OMOP, conseguiu homogenizar o prontuário eletrônico de 70, mais ou menos, 70, 73 instituições diferentes nos Estados Unidos, que agora está sendo usado também em alguns lugares na Europa. Uma pronúncia para a psiquiatria, eu acho que eu estava pensando um pouco nisso, por exemplo, no Sul, é sua, já tem o seu lado, e no próprio sistema eletrônico, ele, em tese, eles estão nos campos de escritas subjetivas, você consegue digitar. Eu estava imaginando que talvez fosse com caixinhas, duplicadas, ele é algo que ficaria mais fácil, mas a gente perde muito para a psiquiatria, que a gente depende muito de uma inscrição subjetiva, a gente depende muito de uma análise do estado militar, que aí bate muito no que o senhor falou, a diferença de nomenclatura, até mesmo aqui em São Paulo, aqui na USP, a diferença da escola, que vai ser do seu livro. Sim, sim, absolutamente. Eu vou falar um pouquinho a respeito, bem pouco, aliás, a respeito de análise de texto, mas sim, você perde muito detalhe, você tem que fazer uma série de pressupostos, nada é simples, nada é simples. Beleza. existe algum tipo de entrada de dados que pode ser no formato de texto para a inteligência social? Ah, sim, com certeza, com certeza. Eu não vou mostrar aqui, mas a mesma tecnologia que é usada para, por exemplo, análise de ressonância pode ser usada para ultrassom, ultrassom eu digo vídeo, não as fotos, vídeo de pacientes em marcha e assim por diante, ecocardiografia e tudo mais. É um pouco mais complexo porque você tem um número de imagens muito maior, mas é mais ou menos a mesma tecnologia. Ou seja, cada um dos frames é transformado em uma matriz e o que o algoritmo faz é que ele procura por padrões dentro dessa matriz. E daí relaciona com, na verdade, se você for pensar no modelo de regressão, o que é? Está aqui o desfecho, está aqui uma série de preditores. É a mesma coisa. O modelo de regressão logística, que é provavelmente uma das coisas mais simples em estatística, é um tipo de modelo de inteligência artificial. Extremamente simples, mas é o que ele faz. Beleza. Outras perguntas? Esse negócio de viés em inteligência artificial é um tópico que vai continuar ao longo da próxima década e provavelmente das próximas décadas em relação a tudo. Gênero, sexo, religião, raça, nos Estados Unidos, na Europa, os imigrantes, leste versus oeste, é sempre a mesma coisa. Você fala em possíveis conflitos de interesse. Ah, sim. Você pode enviesar um banco para dar uma... Com certeza. Com certeza. Com certeza. De novo, e isso daí é... Por isso que o pessoal fala, não é o modelo, é o ato da modelagem. é incrível o poder que você tem durante a análise de fazer o negócio ir para um lado ou para o outro. Essa é uma outra conversa. Uma vez eu acho que eu fiz uma apresentação aqui a respeito de pesquisa reprodutível, reproducibil, reproducible research. E, tipo, a maneira como o negócio é feito hoje é muito pouco transparente, né? Só olhar o artigo você não tem absolutamente ideia do que aconteceu no meio. Como é que foi feita a salsicha. Enfim. Interpretabilidade. Então, voltando. Se tiver uma coisa que você tenha de levar para casa em relação à inteligência artificial, é isso daqui. Então, o que é a história? Normalmente, os modelos clássicos de inteligência artificial, o que eles se dão são... Eu te dou um bando de preditores e ele me dá uma predição. Então, eu pergunto qual que é o melhor tratamento para esse paciente? Está aqui o João na minha frente ou a Maria. Eu tenho opções A e B e o modelo fala A, o tratamento para a Maria é A. Daí você fala OK, por quê? E o modelo não te responde. Que gera, de novo, se você não consegue ser crítico em relação àquilo, que gera o problema de novatos tendem a acreditar em tudo e isso realmente são estudos que já foram feitos e pessoas com muita experiência tendem a simplesmente ignorar o sistema. Nenhum dos dois provavelmente é uma resposta ideal. Em resposta a isso, começaram os modelos que a gente chama de modelos interpretáveis. Então, a ideia do modelo interpretável é que ele vá te, entre aspas, explicar de onde veio, qual foi o raciocínio, a tentação de ficar transformando o modelo de inteligência artificial numa pessoa é muito grande. Então, eu fico falando de como o modelo está pensando, qual que é o raciocínio do modelo. Ele não pensa nem tem raciocínio, mas ele vai se demonstrar mais ou menos de onde é que veio aquilo. Existe um número enorme hoje em dia de maneiras de criar modelos interpretáveis. Eu vou mostrar alguns para vocês relacionados às três grandes categorias de dados, ou seja, dados tabulares, dados de texto e dados de imagem. Então, isso daqui é um tipo de modelo interpretável que a gente chama de LINE. Por uma coincidência grande, isso daqui foi criado por um brasileiro. É um cara que, eu não sei não onde é que ele é, do Brasil, se não me engano, é do Nordeste, mas ele está nos Estados Unidos já há algum tempo. Então, basicamente, se você olhar aqui, cada um desses gráficos representa um paciente. E o que você tem aqui são variáveis que foram, preditores que foram entrados, foram colocados dentro do modelo. Toda a característica em verde quer dizer que aquela variável, ela contribuiu para a predição de um ponto de vista positivo, verde, ou negativo, vermelho. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu estou tentando predizer se um determinado paciente com depressão ele vai entrar no estado psicótico ou não. Do ponto de vista clínico, o que é um preditor? Você chega, olha para o paciente, grau de depressão, severidade. História familiar. História familiar. Beleza. Então, digamos que tem um paciente, ele tem história familiar de eventos psicóticos e o modelo está me dizendo que esse paciente ao longo dos próximos três meses ele tem uma probabilidade alta, eu não sei o que, 40% de vir entrar em estado psicótico. E daí, dentro do modelo ele vai mostrar que história familiar ele está em verde e ele está grande. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, esse fator aqui foi extremamente importante na minha predição de 40% e ele está predizendo a favor do fato desse paciente vir a ter um estado psicótico nos próximos X meses. Uma outra coisa que talvez seja um fator negativo, uma coisa que você olha assim e fala não, esse paciente aqui provavelmente não vai desenvolver. Não vai desenvolver. Boa adaptividade. Funcionalidade. Funcionalidade. Então, digamos, o paciente é funcional. E, digamos, que ele seja funcional aqui, ele estaria em vermelho com... Digamos, que o paciente seja não funcional. Pelo fato dele ser não funcional, ele estaria em vermelho. Então, basicamente, esses gráficos aqui, eles te ajudam a ver se a maneira pela qual, entre aspas, o modelo está pensando bate com o seu raciocínio clínico. Porque se os fatores que ele estiver levando em consideração para fazer aquela predição não fizerem sentido, estiverem indo na direção oposta do que faria sentido do ponto de vista clínico, você fala, poxa, eu não sei se vou acreditar nesse modelo. E você deve ser cético em relação a esses modelos, porque eles erram. De novo, se você volta naquela... nesses gráficos aqui, tipo, ele é tudo menos perfeito, tá? Ele tem uma margem de erro bastante grande. Então, aquilo ali é para modelos com dados tabulares. A mesma coisa de modelos interpretáveis são utilizados para, por exemplo, avaliação de texto, tá? Então, por exemplo, você poderia ter uma série de textos descrevendo a evolução dos pacientes e quando você faz uma predição de, ah, será que esse paciente aqui vai precisar ser reinternado? Ele basicamente te mostra quais são as palavras dentro dos resumos que levaram àquela predição de que, sei lá, esse paciente tem 10% de chance de ser reinternado ao longo dos primeiros 30 dias depois da alta. Então, de novo, o que existe de comum entre os dois é que o modelo está te mostrando de onde é que vem, entre aspas, o raciocínio dele. E exatamente a mesma coisa em relação a modelos de imagem. aqui é mais ou menos uma piada, mas não muito. Essa imagem da direita, o que o algoritmo está tentando fazer é definir se isso daqui é um gato e se isso daqui é um cachorro. Essas áreas que estão coloridas são as áreas que o modelo está prestando atenção. Então, eu acho que esse formato de cara aqui é uma cara de um cachorro. Beleza, isso faz sentido para mim. eu acho que esse formato de corpo me parece um corpo de gato. Ótimo. Agora, se você olha aqui, isso daqui é um modelo de imagem para células. Se o modelo está utilizando uma área fora da célula, como aqui, para fazer uma predição de diagnóstico por diagnóstico, seja lá o que for, esse modelo está delirando. Porque nesse tecido intersticial, seja lá o que seja, esse negócio, não tem informação absolutamente nenhuma. Então, olhando nisso daqui, você pode falar, tá, eu não vou acreditar nessa predição. Porque ele está levando em consideração coisas que não, eu como clínico, não faz sentido para mim. Volta aqui de novo a ideia do conceito de, as duas palavras-chave, suporte, ou três, suporte à decisão. Duas em inglês, decision support. O sistema te dá suporte à decisão. A decisão final é sua. E você tende necessariamente a ser crítico em relação ao que está sendo alimentado por você. Não é o fato de ele falar para você pular que você vai pular. Você tem que... Hoje ainda não é possível corrigir isso. Pela verdadeira, eu não quero que você enlouça a célula, essa célula, isso para a célula. Na prática, o que... Quando isso daqui é feito na fase de treinamento do modelo e você começa a ver muitas dessas anomalias, você volta e regula o modelo para que ele volte a ser retreinado. Vamos voltar na metáfora do residente. O residente vem para vocês e fala e aí, fulano, me diz o que você acha desse paciente. Ele te dá um troço totalmente esdruxo. Ele se fala então a predição está errada. Você bate o teu olho e o que você fala não é isso. Residente, me fala por que você chegou a essa conclusão. Ele vai te dar uma série de ideias. Algumas delas provavelmente vão estar erradas porque ele chegou na conclusão errada. Os argumentos dos quais ele partiu estão errados. Você corrige o negócio na hora do treinamento. Então, na prática, o que acontece, sim, dá para modificar, mas você tem que retreinar o modelo e depois redeploy, ou seja, ressoltar ele. O que a gente não consegue fazer agora é consertar ele no momento da decisão clínica. você não tem condição de pegar por enquanto. Você não tem condição de falar ó modelo, não, esse troço não faz sentido. Reagrupa teus pensamentos e me diz alguma outra coisa. Isso não funciona. Ele teria que voltar para o laboratório, ser totalmente retreinado. Isso, para alguns tipos de modelos, pode demorar meses. O TCHPT, se eu não me engano, atualmente, acho que o processo de treinamento dele dura três a quatro meses. Só em treinamento. é o TCHPT olhando todos os bancos de dados que ele usa para chegar naquelas perguntas, naquelas respostas, naquelas, as respostas às perguntas que a gente faz no site. Quando ele alucina, o TCHPT, de novo, é... Então, existe vários, ele alucina por vários motivos, né? Essa é uma pergunta complicada. ele alucina por vários motivos. Ele alucina porque normalmente ele quer uma resposta. E se ele não tem uma resposta, ele faz uma inferência à resposta. Então, por exemplo, teve um caso, recentemente, de dois advogados que montaram... Eu não sou advogado, então eu sei como é que funciona. Mas, enfim, eles montaram um documento que eles mandaram para o juiz, baseado... Eles fizeram uma pergunta para o TCHPT, ele montou o troço, os caras copiaram e colaram. O que aconteceu é que o TCHPT não conhecia as leis, mas ele tinha noções assim a respeito de princípios legais. Quando não existia uma lei, ele inventava uma. Se você pedir para o TCHPT escrever uma introdução, ele inventa referências o tempo inteiro. A gente cita lá Miguel, em 2023, quando na verdade você nunca publicou absolutamente nada a respeito daquilo. Então, de novo, vem... A moral... Duas morais da história aqui. Você tem que ser crítico, o teu papel não vai acabar. Você vai ser ajudado por ele. Da mesma maneira que o pessoal depois de Gutenberg foi ajudado pelo fato de você poder comprar seus livros relativamente baratos. Então, sistemas de suporte à decisão. Eles não vão tomar nunca as decisões por você. Eu acho que, na minha opinião, os próximos 10 anos vão ser muito a respeito de... Sim, claro, os algoritmos vão continuar melhorando e tudo mais, mas muito da nossa pesquisa do ponto de vista clínico vai ser a respeito da interação entre ser humano e algoritmo. Da mesma maneira que você avalia um residente ao longo do tempo e a capacidade do residente vai normalmente melhorando, você vai podendo dar mais coisas para ele ou ela fazer ou segurar em algumas coisas que você acha que o residente não consegue fazer. Essa vai ser mais ou menos a sua interação com esses sistemas de suporte à decisão. E o fato desses modelos serem interpretáveis é importante porque a interpretabilidade dos modelos é o que vai te permitir dizer, ah, não, eu confio nesse residente inteligência artificial para essa atividade ou eu não confio. E, de novo, não é nem sim nem não, você não abandona um residente ou você dá a tua clínica para o residente, nenhuma das duas coisas. Você leva o negócio ao longo do tempo. Então, interpretabilidade. Aqui, no final, eu estou praticamente acabando só mais dois exemplos de coisas interessantes. Então, isso daqui é uma coisa que a gente está fazendo agora na Europa que é o seguinte. Normalmente, quando você avalia pacientes dentro da tua clínica, você está limitado ou dentro do hospital, você está limitado ao tempo em que ele está ou junto com você ou dentro do ambiente hospitalar quando você consegue capturar informações a respeito daquele paciente. Você chega de manhã para passar alta ou para ver o paciente, você tem um histórico, aconteceu tal coisa, tiveram tais episódios, tomou tal medicação. No entanto, no momento que o paciente deixa o hospital ou deixa a tua clínica, basicamente, você não sabe mais o que está acontecendo. Você depende do relato do paciente ou de relato de familiares. Hoje em dia, no entanto, existem, os pacientes estão, e as pessoas em geral, estão se comunicando o tempo inteiro. O que abre a possibilidade de que você venha a ter mais informações a respeito do paciente fora do ambiente clínico, fora do ambiente hospitalar ou da clínica. Uma das coisas que a gente está fazendo agora e que inclusive vai ser apresentado semana que vem ou alguma coisa assim no... Ah, e amanhã já? Milão. Uma conferência. Onde a gente está pegando, a gente pegou dados de redes sociais, especificamente o Twitter, que agora é X, né? Para avaliar sentimento. Sentimento não é humor, mas é muito próximo. Então, a gente classifica sentimento entre positivo, negativo e neutro. Então, se o cara está animado, desanimado ou está neutro. E é extremamente interessante por uma série de motivos. Então, por exemplo, você pode medir... Eu vou usar a palavra humor aqui, mas vocês sabem que eu estou usando a palavra do ponto de vista literário. Não é exatamente humor no sentido estrito psiquiátrico. Mas você pode avaliar oscilações de humor ao longo do tempo. E você pode acompanhar grandes grupos de pacientes. Você pode usar isso potencialmente nessa altura do campeonato, provavelmente não como ter o desfecho primário de um clinical trial, mas poderia ser um desfecho secundário. Você pode... Estava falando hoje a respeito de validação de uma escala para burnout ou seja lá o que for. Você pode usar isso aqui como um mecanismo adicional de validação. Você desenvolve a escala, você tem uma medida dentro das redes sociais e você vê se quando a escala tiver... Sei lá, eu estou em pleno burnout, seu sentimento está extremamente negativo e vice-versa. Você pode... Ah, uma coisa super interessante a respeito desse estudo. Nesse estudo especificamente a gente fez na Itália e a gente tinha tweets dos italianos e eu não sabia disso até começar esse estudo. Os italianos fazem tweets quase na mesma proporção em italiano e em inglês. Em inglês é a língua internacional. Você lembra das porcentagens? Mas deve ser alguma coisa assim como 60%, 40%, mais ou menos. Só que quando os italianos se expressam em italiano as emoções deles oscilam muito mais. É muito engraçado. E isso vai ser dito amanhã durante essa apresentação. Eu acho que eles vão ficar meio bravos. Se bem que eles já sabem isso. Número um. Enquanto que quando eles se expressam em inglês as emoções deles são mais estáveis. A gente tem duas hipóteses. uma, obviamente, é domínio da língua. Eles se expressam muito melhor em italiano do que eles se expressam em vocabulário. Então, se ele quer dizer alguma coisa ele vai dizer. E do segundo ponto de vista é cultural. Especialmente entre pessoas bilingües isso acontece muito. Se você está interagindo em inglês você meio que adquire uma certa persona. Não é que você queira ser americano mas você tipo se adquire uma certa personalidade. E talvez a língua inglesa tenha um repertório de palavras para expressar emoções também. Não tem saudade. Tem long. Tem ang. Que ninguém usa. Não existe ang. Existe ang. Mas não no sentido que a gente usa. Quase ninguém usa. Long. O pessoal usa mess para saudade. Mas enfim. Super interessante. Outras coisas que são possíveis é, por exemplo, nesses gráficos aqui você pode relacionar sentimentos específicos que são automaticamente detectados através desses algoritmos de processamento natural de linguagem. Então, joy, fear, anger, etc. e tal. Em relação a determinados conceitos do paciente. Eu não vou conseguir ler o que está aqui. Justamente dasádio. Acho que provavelmente é desádio. Então, por exemplo, se você está... Desádio é você se sentir mal. Então, o que está associado com isso? Provavelmente não é joy. Provavelmente é alguma coisa relacionada a fear, anger, ou alguma coisa assim. Então, você tem condição de estabelecer uma série de relações que são interessantes e te dão insights em relação à evolução do paciente dentro de um... ao longo do tempo. Então, aqui vários tipos de sentimentos diferentes. Então, trust, surprise, sadness, disgust, anticipation, anger, etc. Então, de novo, a ideia de que você possa ter muito mais insights em relação a como é que o paciente está fora do teu consultório ou fora do ambiente hospitalar provavelmente vai aumentar imensamente ao longo dos próximos anos. A ideia de wearables que controla esse relógio aqui... Eu odeio relógio. Eu não consigo tirar esse relógio agora. Ele mede absolutamente tudo ao meu respeito e todo dia eu fico meio que obcecado para saber. Ah, não. Nível de estresse, frequência cardíaca, quantia de sono. A gente, com certeza, vai começar a usar isso mais e mais no manuseio dos pacientes. E, por último, imediência e cicatriz. Eu não coloquei... Eu acho que eu só coloquei um slide aqui. Até porque, tipo, eu acho que isso é mais usado não tanto na prática clínica, mas mais no ambiente de pesquisa. Mas está sendo usado demais. Então, nesse estudo especificamente, utilizando eletroencefalografia para a predição de... para dar diagnóstico. E com estimativas de sensibilidade, especificidade próximas de 100%. De novo, quando eu olho um estudo desse, a minha primeira reação é será que a modelagem foi feita de maneira correta. Toda vez que o milagre é grande demais, o santo desconfia. Mas, enfim, eu acho que esse tipo de coisa tem um potencial assim, extremamente grande. Basicamente é isso. Então, essas são as coisas que a gente cobriu. Por que a inteligência artificial? E eu acho que aqui o negócio não é nem por quê. Vai acontecer, está acontecendo. O que você tem de ter é, eu diria, a curiosidade e a persistência para começar a utilizar e utilizar de maneira correta. Lembrar que modelos que sejam caixa preta, eles são altamente não confiáveis. E lembrar que, de novo, tudo isso que tem na mídia, tal, grande parte disso é BS, ou seja, é nada. É o equivalente aos medos que existiam quando os livros da imprensa foram lançados. ah, não, vai acabar o mundo, vai acabar a memória das pessoas. Não, não vai. Vai melhorar. Só que vai ser completamente diferente. Esse é o futuro. Como é que AI works? Basicamente, a metáfora do residente é uma boa. Se você mantiver isso em mente, você vai bem. Data sources, ou seja, tem banco de dados à torto e à direito. Você está procurando se esse assunto te interessa do ponto de vista de pesquisa, ou doutorado, seja lá o que for, banco de dados absolutamente não é o problema. Onde é que isso vai ser usado e está sendo usado? Prognóstico, utilization, resposta à terapia são as áreas principais. Interpretability é essencial. Sem interpretability o negócio simplesmente não vai. E aí, dois exemplos pequenininhos que é a utilização de inteligência artificial dentro de redes sociais para você poder ter um segmento estendido desses pacientes e uso em imagem que talvez em psiquiatria fora da área de pesquisa não seja ainda pelo menos tão utilizado, mas que é em outras áreas é absolutamente fenomenal. É isso. Desculpa o resfriado. O Ricardo tem que sair agora. Acho que a gente já fez as perguntas meio que durante, mas tem algum assícrito importante, segura ele um pouquinho, mas teoricamente a gente precisa sair agora. Tudo bem? Parabéns, cara do... Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.